Oi meninas, tudo bom com vocês, minhas lindas? Eu espero que sim. Hoje é domingo, vou estar começando um vlog pra vocês, o nosso dia, né meu amor? O vialzito tá aqui, gostoso. A gente ia na missa, mas chegamos lá. Não tem vaga pra parar o carro e as vagas tudo longe e o tempo tá bem feinho, hoje sabe, tá serenando, aí não rolou muito na missa agora das 11, a gente vai ver se vamos na missa das 5, se não tiver chovendo também, por causa do Gabriel, né gente? Eu vou estar gravando o meu dia pra vocês, o meu dia do amor do Biel, não se esqueça de deixar seu like já de cara aí, ó, que vocês vão gostar do vídeo, vou tentar gravar uns trechinhos lá na casa da Messol que a gente vai almoçar lá. Deixe seu like, se inscreva no canal, a gente tá chegando aos quase 4 mil inscritos, eu estou muito feliz, muito obrigada meus amores, vocês são lindas. E é isso, olha, não pintei a unha, agora a unha assim, ó, no toquinho, pra não arranhar o bebê, né amor? E é isso, gente, um super beijo e daqui a pouquinho a gente volta. Tchau! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E a gente vai almoçar. A gente passou um vídeo. Só um pouquinho. Já que eu volto falar com vocês, tá bom? Tem um negócio que a minha boca... Saiu. Já que eu volto. Já que eu volto. Já que eu volto. E aí, tá bom. mostrar, olha, bebezão, cadê? Olha, a gente vai na mesa daqui a pouco, já lavei a louça, eu não mostrei pra vocês, porque minha avó tava aqui, então nem deu, tinha só essa loucinha aqui, aí eu já lavei, baixei a cortina ali pra não ficar vindo vento, e é isso, eu vou tomar um banho, vou deitar ali um pouquinho, pra gente levantar daqui a pouco pra se arrumar pra ir na missa, e é isso, meus amores, tchau! Eu vou dar banho no bico só quando a gente voltar, porque ele tomou banho quase agora, né, pra não ficar dando banho em cima do outro, e como ele vai sair, chegando eu dou um banho, e é isso, até daqui a pouco, tá, tchau! Tchau! Oi, meninas! Agora é 10 pras 9, e a gente vai jantar. 10 não, 15. 15? Pra eu estar com o Biel dormindo, né, Vitor? E a gente veio pra encerrar o vídeo por aqui, né, meu amor? Foi um mini-vlog, né? Uhum. Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia assim com a gente, não deu pra filmar muita coisa, né, Vitor? Ai, creio, meu amor, porque agora o Biel, ele ocupa muito o nosso tempo, graças a Deus, né, Vitor? Então a gente tenta, tá tentando filmar o que dá, tá, né, amor? Quanto tempo a gente vai se acostumando mais, mudou toda a nossa rotina, né, amor? Mas pra melhor. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, a gente vai comer lasanha que a gente fez, e eu posso ver. E é isso, um beijo e tchau! Tchau!